Um projeto de lei de iniciativa do governo federal já encaminhado ao Congresso Nacional torna crime a exigência de qualquer garantia, como cheque calção, nota promissória ou mesmo preenchimento de formulários administrativos como condição para atendimento de emergência em hospitais privados. O repórter Adilson Marcellari está ao vivo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e tem os detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. O objetivo de tudo isso é evitar abusos. Esse projeto de lei foi elaborado pelos Ministérios da Saúde e da Justiça. E para a gente saber mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Bom, esse projeto de lei visa aumentar a punição dos hospitais que negarem esse atendimento emergencial. Exatamente. O projeto aumenta o rigor da punição daquele que condiciona o atendimento emergencial, para o estabelecimento de saúde que condicionar esse atendimento a qualquer garantia financeira, como é o caso de cheque calção ou nota promissória, ou também que condicionar esse atendimento a requisitos burocráticos, como é o caso do preenchimento de formulários. De acordo com a proposta, a pena para quem recusar esse tipo de atendimento é de três meses a um ano, pode ser aumentada ao dobro se resultar em lesão corporal e pode ser aumentada ao triplo se resultar em morte. Também será aplicada a quem praticar esse tipo de conduta a pena de multa. E os valores são muito variáveis? Os valores são definidos de acordo com o caso concreto, ou seja, são definidos pelo juiz a partir da análise do caso concreto, onde ele vai aferir a gravidade da conduta e também a capacidade econômica do agente que praticou o crime. A punição pela lei atual é muito branda? Hoje, esse tipo de conduta é enquadrado na omissão de socorro, porém, a omissão de um cidadão comum que não possui os meios e nem se dispõe a prestar atendimento de saúde, ela é um crime muito menos grave do que o crime praticado por aquele hospital que deixa de prestar atendimento, mesmo tendo à sua disposição todos os meios que permitam prestar esse atendimento e salvar uma vida. Então, a intenção do governo é diferenciar essas duas condutas e aumentar o rigor dessa punição. Bom, o projeto está no Congresso e assim que virar lei vai valer para qualquer hospital e qualquer profissional da área de saúde? Exatamente, vale para qualquer estabelecimento de saúde que condicione esse atendimento emergencial. A ideia é que o sujeito que procura um estabelecimento de saúde com dores, com problemas, esteja tendo ali qualquer tipo de problema mais grave de saúde, seja atendido imediatamente por um profissional de saúde, sem prejuízo de posteriormente resolver questões burocráticas ou até mesmo financeiras. Para a gente finalizar, esse projeto deve vir à lei ainda esse ano? Olha, a expectativa é que como é um projeto que vem sendo demandado pela sociedade, temos recebido muitos questionamentos em relação a esse tipo de conduta, acreditamos que o Congresso deve aprová-lo muito rapidamente. Creio que em um ano, um ano e meio, teremos esse projeto aprovado nas duas casas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado.